O que é DJ Mike? Diretamente é Tá de cavalo hoje, não tá mais chato Hey, what's up, hater? This is DJ Mike, bitch, make it Antes de acertar o homem é tudo diferente A flecha puxada pra trás antes de ir pra frente Subida e descida dessa louca vida Trilhando os caminhos mesmo com os espinhos Mas a fé mantida Na furacidade de fazer o jogo virar Meu maior veneno foi cumprir a porra da pena Carnetei as mágoas e não as felicidades Passar de preso e gaiola não canta, lamenta E o melhor é que eu sumi Pra frente dos fraudes Pra quem tá com água e tão desbrava em novos ares Lembro o menorzinho que era alé Tá de cavalinho hoje, não tá mais de abé Vão ter provações pra quem tá buscando fartura Mas sei que a benção é farta pra quem já passou sufoco Se não me vê mais ecoando Só de cavalinho, olha só que mundo louco Vão ter provações pra quem tá buscando fartura Mas sei que a benção é farta pra quem já passou sufoco DJ Mike quando o criador te fez Grande ele tava sonhando É o DJ Mike Eu sei que no meio do caminho cansa E dá vontade de desistir, certo? Mas quando se sentir cansado Descanse e volte Se for preciso recuar um passo, um degrau, recue Tome o pulso e mostre o porquê Deus te escolheu E se tu me vê recuando é porque eu tô pegando impulso Sabe com as minhas tag barulhando tudo Tô de cavalinho ativo o modo tubo Cansei do presente, eu vou voltar lá pro futuro O comentário é que eu sumi pra virar novidade E o resultado da ausência eles viram mais tarde Tava de robonasa, sem cap, sem plaque Enfeitando a garupa, uma morena caiçara Olha que mundo louco, já passei sufoco Hoje eu conto um troco e vejo minha família bem Mas lembro do antigo, quando era alé Várias tiras, som, nós passava e dizia amém Olha que mundo louco, já passei sufoco Hoje eu conto um troco e vejo minha família bem Mas lembro do antigo, quando era alé Várias tiras, som, nós passava e dizia amém Diretamente é Olha que mundo louco Hey, what's up, hater? This is DJ Mike, bitch make it Olha que mundo louco Olha que mundo louco, já passava e dizia amém